Fala aí, meu pequeno gafanhoto. Luciano Matos na área, você que está aguardando o concurso PCBA, Polícia Civil da Bahia, para o cargo de delegado, para o cargo de investigador, para o cargo de escrivão. E vão além, né? Você que está aguardando o concurso aí do Departamento de Polícia Técnica da Bahia, o DPT, né? Para perito técnico, que é o papiloscopista, né? Mais ou menos isso. E o perito criminal, tá certo? Novidade aí. Antes de eu comentar a respeito disso, verifique sua inscrição aqui no canal, no botãozinho vermelho aqui abaixo do vídeo. É de graça. Não chega o boleto na sua casa. Me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19. Arroba Luciano Matos 19. O link está aqui abaixo na descrição, tá certo? E clica no gostinho aí também, né? Clicou? Clicou no gostinho para continuar? Vamos lá? Vamos lá? Pronto. Sem muita ladainha, sem muita churumela, xexelento. Muita gente que me acompanha aqui, é lógico que tem interesse em fazer o concurso, né? PCBA aí, principalmente, tá certo? Além da PMBA, né? Só que a novidade aqui é para PCBA. PMBA, aguarde aí, né? Que aí, assim que tiver mais informações a respeito da PMBA, eu aviso aqui no canal e aviso também lá no Instagram, no arroba Luciano Matos 19. Vamos lá, né? O governador da Bahia, Rui Costa, tá certo? Em entrevista recente, eu postei isso no meu Instagram, no arroba Luciano Matos 19. Pessoal, ah, Luciano, de quando é essa entrevista? Isso é uma entrevista antiga, né? Entrevista antiga que você está repostando agora? Não, xexelento. Não, tá certo? É tanto que na entrevista lá, o governador fala a respeito do ataque hacker, né? Que teve aí, me parece que na SSP, né? Secretaria de Segurança Pública, me parece que é isso. Então, ele dá uma entrevista a respeito disso e cita o novo concurso PCBA, né? Ele fala, nos próximos dias, nos próximos dias, teremos o edital aí para mil vagas para a Polícia Civil da Bahia, tá certo? Cargos aí, delegado de polícia, escrivão de polícia e investigador de polícia. Vale lembrar, delegado de polícia, nível superior em direito, né? Não exige, a princípio não exige aquela prática jurídica de três anos, né? Ou três anos de atividade policial, assim como alguns concursos para delegado exigem, tá certo? E investigador de polícia e escrivão de polícia, nível superior em qualquer área. Não é nível médio, é nível superior em qualquer área. Não tem idade limite. Ah, Luciano, 30 anos, igual na PMBA, não tem idade limite, tá certo? Tem 50 anos, pode fazer, tranquilo, né? Quanto ao TAF, a princípio, possa ser que teremos o concurso da PCBA sem TAF, né? Não represento instituição aqui, né? O nome do canal aqui é o quê? O nome do canal aqui é Luciano Martins. Pessoal, comente qualquer coisa aqui, né? Para até ajudar o canal, ajudar o vídeo aí, comente qualquer coisa, um ponto, um emoji, qualquer coisa que ajuda bastante aí, tá certo? Então, o nome do canal é Luciano Martins, né? Que é opinião pessoal, tá certo? Não represento instituição alguma e acredito que o próximo concurso virá sem TAF, né? Ah, Luciano, que absurdo, não sei o quê. São Paulo, né? É um exemplo. Polícia Civil de São Paulo sem TAF, tá certo? A princípio, pode acontecer, né? Tudo indica, tudo leva a crer que o próximo concurso vai de tal agora. Não teremos TAF, né? Já aqui, houve uma alteração na Lei 11.370, me parece, de 2009, né? Que é a Lei Orgânica da Polícia Civil. Uma alteração recente, onde tirou a parte do TAF lá, tá certo? Onde foi suprimida a parte do TAF. Então, tudo indica que não teremos TAF no concurso da Polícia Civil da Bahia. Ah, Luciano, e se vier TAF? O importante é o quê? É você estudar, já que você estuda para as carreiras policiais, é você estudar e treinar para o TAF, né? Até porque você não ficará somente no concurso da PCBA, né, Chechelento? Você talvez tenha idade aí para fazer o concurso da PMBA. Você aí talvez queira fazer Polícia Civil de outro estado, né? Então, estude e treine para o TAF, independentemente se vai ter o TAF ou não no edital agora da Polícia Civil da Bahia, tá certo? Até porque é saúde também, né? Você irá aí melhorar ainda mais a sua saúde, tá certo? Então, falei, né? Ou outro detalhe aqui, detalhe também. O governador citou, né? Perito, concurso aí para perito. Ou seja, teremos também um edital, né? Do DPT, Departamento de Polícia Técnica, onde, né, teremos vagas aí para perito técnico, que é o papiloscopista e perito criminal, tá certo? Vale lembrar que perito técnico também é nível superior. Superior em qualquer área, tá certo? Perito criminal, né? A depender da especialidade aí que vai exigir o superior, né? Superior em Biologia, superior em Física, superior em TI, por exemplo, ou um nível superior geral, né? Às vezes aí vem um superior específico, tá certo? Para perito criminal. Remuneração, Polícia Civil da Bahia, houve uma mudança na remuneração agora, né? Para janeiro, 4%. Eu já fiz vídeo a respeito disso. E uma mudança também para o mês de março agora de 2022, tá certo? Com essa mudança aí que vocês já vão pegar, né? Acredito que pegarão, inclusive, outra mudança na remuneração, tá certo? Mas agora ficou assim. Um investigador, por exemplo, o escrivão de polícia, por exemplo, né, meu pequeno garfo? Estou dando um exemplo aqui. Na classe inicial, preste bem atenção, Na classe inicial, como investigador ou escrivão de polícia, né? No segundo ano de serviço, porque eu falo segundo ano de serviço, que aí você já progrediu para a GAP 5, tá certo? Você inicia aí na GAP 3, né? Que é uma gratificação de atividade policial, né? De polícia judiciária, GAP J. Na 3, no ano seguinte vai para 4, no ano seguinte vai para 5. Então, com 2 anos de polícia civil, na classe inicial, que é a classe 3, né? Depois de 6 anos você recebe promoção para a classe 2, mais 6 anos para a classe 1, mais 6 anos para a classe especial. Mas estamos falando da classe inicial, no segundo ano de serviço, a remuneração agora, a partir de março, né? Chega aí superior a 6 mil reais bruto, tá certo? Então você verá, provavelmente, uma remuneração lá no edital. Só que essa remuneração na GAP é 3, né? Na GAP 3 aí. Então a remuneração é aquela. Só que com 2 anos, né? No primeiro ano, já aumenta um pouquinho, aumenta na faixa aí de 500 reais, 600 reais mais ou menos. No segundo ano, outro aumento aí. E você, na classe inicial, que é o segundo ano, né? Por mais que o edital tenha lá uma remuneração, ah, você não falou uma remuneração, e no edital vem outra remuneração. Que zorra é essa? Eu sempre falo, não confie em remuneração do edital. No segundo ano, você aí, chechelento, né? Estará recebendo, com certeza, a partir de março aí, né? Que irá mudar isso. A partir de março irá mudar isso. Remuneração bruta, investigador, escrivão, né? E perito técnico também, que é o papiloscopista. E vai estar nessa faixa, ou até mesmo um pouquinho maior, né? Porque me parece que eles recebem adicional em salubridade. Mais ou menos isso, tá beleza? Aí a remuneração bruta superior a 6 mil reais, tá certo? Ah, o edital veio 5 e pouco. O edital veio 5 e pouco. 4 e 900, 5 e alguma coisa. Acredito que venha aí 5, 5. Pelo menos 5. 5 e alguma coisa, né? Só que não esqueça que todo ano, nos dois primeiros anos, você progride de GAP, né? Gratificação de atividade de polícia judiciária, mesmo na classe inicial. Não é uma promoção. É só uma gratificação que tem, que na Bahia é assim, tá beleza? E você terá essa remuneração. Em dois anos aí, eu te garanto, é uma remuneração bruta, pelo menos, né? É superior a 6 mil reais, 6 e alguma coisa, né? A partir de março que isso entra em vigor. Então, quando você entrar, provavelmente já terá outro aumento, né? Quem sabe aí vamos torcer, tá beleza? Então, se ligou na remuneração, né? Do investigador escrivão e do perito técnico, é bem semelhante. É superior a 6 mil reais também. A partir do segundo ano, beleza? Do delegado, acredito que a remuneração inicial passa aí de 11 mil bruto, né? Sem gratificação, sem essa, sem nada. Estou falando sem gratificação, sem essa, sem nada. Do investigador também. Tem investigador que vai ter outra gratificação aí. Atividade extraordinária, por exemplo. Uma chefia de alguma coisa, né? Pode agregar. A remuneração pode passar, por exemplo, quem tira custódia aí, de 7 mil reais bruto. Tá certo? Para o investigador e o escrivão na classe inicial. Isso é possível aqui na Bahia, né? Do delegado também. Sai de 11 aí, deve bater aí em torno de 13, né? 12, alguma coisa, para 13 mil reais inicial. Tá certo? Vale lembrar que é a remuneração bruta, né? Geralmente o delegado, ele pega aí substituição de outras cidades, né? Outras delegacias, que é isso que agrega no valor da remuneração, que chega aí a 18, né? 19 mil. Deve chegar a 20 aí, com agora, com um novo aumento. Tá certo? Com essas substituições aí, com essas gratificações. Beleza? Então, chechamento, estuda. Estuda, que a vida muda. O concurso vai sair. Beleza? Ah, Luciano, vou estudar só quando é digital sair. Deixe de coisa, cara. Você tinha que estar estudando lá atrás, né? Você tinha que já estar estudando aí. Mas ainda dá tempo. Ah, vou começar do zero, dá tempo e tal? Dá tempo, cara. Tem gente que vai começar agora e vai passar no concurso. E tem gente que está estudando há muito tempo e não vai passar, né? Talvez você ir estudando de forma errada, não sei. Mas essa é a realidade, né? É muito subjetivo isso. O ser humano é assim. Tá certo? Ah, Luciano, nível superior. Vale lembrar, Súmula 266 do STJ, me parece, né? Que o nível superior, você só precisa apresentar o diploma na posse. A posse na Bahia é só depois do curso de formação. Então você pode passar toda a etapa do concurso, né? Que demora aí mais de um ano. Vou ser bem sendo aqui pra você. Mais de um ano, com certeza, né? Entre prova objetiva, discursiva, TAF, exames médicos, psicoteste. Só isso, eu acredito que vai de um ano pra lá. Tá certo? Aí depois vem, né? Aquela demora pra chamar o curso de formação, né? Só aí, vamos botar aí que demorou quatro meses pra chamar. Quatro a seis meses aí. Já foi um ano e meio, né? Curso de formação, entre quatro a cinco meses. Mas coloca aí quatro meses. Só aí, quase dois anos. Depois do curso de formação, sempre tem aquela enrolinha, né? Pra nomear, tal. Que a nomeação, tá certo? Você só precisa apresentar o diploma na posse, né? A posse é só depois do curso de formação. Próximo aí é a nomeação, cara. Depois da nomeação, né? Você vai nomear e vai tomar posse em seguida. Então, é possível concluir, por exemplo, você iniciar um curso superior em tecnologia. O famoso tecnólogo que aceita, aceita. Tecnólogo, bacharelado e licenciatura, tá certo? Um tecnólogo é aquele que você conclui em dois anos. Uma faculdade à distância, por exemplo. Pode ser superior em tecnologia em qualquer área, né? Desde que ele seja reconhecido pelo MEC, bonitinho ali. É possível, Luciano? Olha, eu não vou te garantir, chechelento, que dá tempo e tal. Mas tudo indica que dá, né? Pelo tempo que eu falei aí, que geralmente demora um tempinho aí, cara. Tá certo? Até a posse. Vídeo aí, súmula 2006 do STJ. Me parece que é 2006 do STJ, né? É diploma de nível superior somente na posse. Então, ah, vou fazer a inscrição. Não tenho diploma ainda. Pode fazer a prova. Pode fazer as etapas. É somente na posse. Tá beleza, chechelento? Um vídeo bastante esclarecedor. Então, mereço que clique no gostinho. E comente qualquer coisa aqui. Um emoji, qualquer coisa aí. Um ponto, né? Importante é você comentar. Me sigam no Instagram, arroba Luciano Matos 19. Tem um novo canal também, Luciano Matos Sincero. Qualquer coisa, o link tá aqui abaixo na descrição. Forte abraço, tamo junto. E até a próxima.